Vamos ficar responsável de conversar, mandar uma mensagem para o professor Benix e na próxima reunião marcada a gente já avisa a todos os companheiros. Pessoal, então, o primeiro ponto de pauta, manutenção do movimento do estado de greve. Segunda coisa, manutenção da escala da pandemia. Terceira coisa, a nossa luta por melhores condições de trabalho e pela manutenção da carga horária de 30 horas semanais. Como eu falei no início, 30 horas semanais é o princípio da lei que nos respalda. A fórmula que é implantada às 30 horas é uma fórmula matemática que nós tivemos a sabedoria de copiar há quase 40 anos atrás a Universidade Federal de Goiás. Lembram? Que eles tinham uma escala 12 para 60, que é a escala do HUB, que é a escala dos companheiros do Supremo, de todos os tribunais. Aliás, a escala deles lá são melhores. Bem, pessoal, então, podemos colocar em votação essa pauta? Com mais a... Existe alguma proposta de adendo? Eu esqueci alguma coisa? Participar do dia 19. Ah, sim, participar do dia 19. Bem, companheiros, no dia 19, só explicando. O dia 19 vai ter uma caminhada... Vai ter uma faixa enorme do Cintifúbo. É, o Cintifúbo organizou bandeiras e faixas. Hoje vai ter duas reuniões. Aliás, vai ter uma reunião depois da nossa aqui, vai ter uma reunião com a coordenação do sindicato. E nós vamos estar organizados lá no Museu da República. A ideia é o seguinte, olha, primeiro, primeira coisa, é se concentrar a partir de oito e meia, com saída, parece que é nove e pouco da manhã. O percurso é simples, o percurso é só. Vai até na bandeira do Congresso Nacional e já volta se dispersando. Então, nós não vamos se envolver em nenhuma quebradeira, nada. A nossa manifestação, ela é pacífica e ordeira. Agora, nós estamos nos posicionando publicamente, foi no quê? Pela ajuda à população dos R$ 600,00 por vacina e por emprego, é isso? E contra a medida 32. E fora Bolsonaro. Se ele concordar com tudo isso, aí tem que internar ele, porque ele é meio doidão. Bem, gente, enfim, tranquilo. Podemos colocar em votação, é isso mesmo? Podemos colocar em votação o bloco todo? Bem, pessoal, então queremos agradecer mais uma vez aqui aos sindicatos presentes, os nossos dois jornalistas, tanto do Sintifub, o companheiro Mário Júnior, como o companheiro Jeovar, do Taguacei. Agradecer os companheiros da Coordenação Executiva que também estiveram presentes e sempre bem-vindo a nossa companheira Araci, uma servidora da Universidade Aposentada e viúva do companheiro da Silva. E a deputada Érica Cocay e todos os telefonemas que nós recebemos durante a Assembleia. Bem, companheiros, então em regime de votação, os companheiros favoráveis, levantam as duas mãos. Os companheiros favoráveis, a proposta apresentada. Os companheiros favoráveis, levanta a mão, Hélio. Os companheiros favoráveis, a proposta apresentada pela mesa, a favor levantar o braço. Obrigado. Os companheiros contrários, ninguém contrário. Os companheiros que sabem ser, nenhuma abstenção. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Parabéns, os companheiros jogaram pesado, realmente vieram. E o processo?